Eu vou mostrar aqui o pessoal fazendo comida aqui galera, esse aqui é o Kia, ele é toda metida com o viadeiro ele, não sei o que ele tá fazendo aqui, o que é isso aqui? Ah, pimentão né? Ah, pimentão, é gostoso? É, é bom. Gente, o Kia não sabe cozinhar de verdade. Não sei cozinhar, depois no final você vem e fala. Galera, quem nunca comeu pimentão aí, vamos lá. Muito bom. O pimentão tem que vitamina? Vitamina? Vitamina feia. Hum, que delícia, vitamina feia. Galera, tá conseguindo aí, saiu um videoclipe dele aí, não sei se vocês chegaram a assistir, tá estourado, hein? Lembrando que eu mudei meu nome para o Carnal do Grilo, certo? Então se inscreva lá. O canal de quem? Do Kiko? Canal do Grilo. Do Grilo? É, o link vai ter na descrição. Pois que onde é essa? Por que Grilo? É, família, depois vocês vão ficar sabendo, vão lá no canal do KM Autêntico, é só historinha tá ligada, macho. Meu Deus. E aí, vai? E aí? E aí? Ah, você tá namorando, é mesmo? Eu? Eu nada. Tá não? Tô soltei nisso. Tira o óculos pro pessoal ver sua cara. Nossa, eu quero ver a cara de... Tem alguém que tá em cima de você aí e tal, alguma coisa assim? É o quê? Tem alguém que tá em cima de você aí? Não. Não? Ninguém? Não. Não. Não pode chegar não, não pode chegar não. Não, pera aí de cima aqui, ele aí pra namorada, ele. Ah, então dá um selinho pra vocês dois. Dá um selinho aí. Vai ser logo a capa do vídeo, né? Oh, oh, quase que vai. Não, não sou baitola. Não, não. Eu não, pai. Não, mas nem que não. Por mim, você não não. Dá atenção aqui que eu tô gravando. Nossa, é o tempo. Dá atenção aqui que eu tô gravando. Eu choquei, eu choquei. Eu tô falando do cara aqui, que pareceria aqui, ó. Um milhão na música do Cigana aí. Parabéns, Cigana. Você merece tudo, você. Você merece tudo. O que que ganha é seu. Galera, com vocês, MC Luca. Daí é estourada aí. Você é todo estourado, né, o Luca? Claro, tem que estar. Tem que estar. Porque eu mudou. Eu não, eu. Eu estou no ignorado, eu estou no entourado. Ei, Luz, como é que você se sente de estar estourado, mano? Como é que é? Fala a sensação. Fala a sensação de estar estourado. Estourado não, pai. Tá não? Não. Você não é MC? Então, você está estourado. Não, eu estou estourado não. Você está estourado. Pra quem não conhece, é o MC Luca. Segue muito lá no Instagram. Rapaziada. Com vocês, a mais namoradeira da casa. Eu? É só mesmo. Me falarem que é você, né? Não é você, não? Não. Oxe, é quem então? Está estourado. Fala. Ó, a mãe falou que ela é menos que namora. Mas ela namora... A mãe acabou traçando a língua para o menino ali, rapaz. É, ela acha que ela não sabe. É conteúdo, é conteúdo. É só um petit tchau, né, mãe? É só um petit tchau. Ô, tchau, ô. Essa daqui é a minha branquinha. Hã? Qual a minha branquinha? Essa daqui, ó. É uma banca pra dormir. Entende, entende. Você tá rindo, feio? Aí eu vi você sonhando. Você fala... Ai, 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 ai. Por que? Por que tá rolando isso, feio? Sei não. Hã? Oi, vai de rodar. Vai ficar rodando agora, é? O seu louco. Galera, o novo casal da casa aí. Quem chipa aí? Quem chipa aí? O novo casal da casa. Eeeeeee! MC Lee atacou o ramar. Vini, já deixa pra capa aí, ó. Já deixa pra capa. O que é que impede você ir dar um seguindo? Só pra gente ver aqui. Só pra fazer a capa? É. E a Lia nem gosta, né? Ai. Ai, que lindo. Ah, esse ramar tá atacante, meu. Olha lá. E ela nem gosta. Olha só o risão. Olha só o risão. Eu tava falando, Fadinha. O ramar ela atacando. Falei disso aquela hora? Aí que eu vou te falar. Eu costumo ser... Eu costumo ser... Segundo atacante, entendeu? Que eu só... Só aproveito, entendeu? Nós também. Dá um... Dá um selinho nele aí. Que isso, Pojuca? Tá correndo? Tá com dedo. Ih, Pojuca. Ó, chamou o ramar de gatão. A MC Lia falou que ele vai morar aqui agora. Não vai mais embora, né Lia? A Lia falou sabe o quê? Que vai fazer clipe. E quando voltar vai ficar uma temporada aqui. Então uma temporada é uma. Ah, vai fazer clipe aqui. Eu já chamei a equipe. Já chamou? Então tá suado. Eu já chamei a equipe pra vir pra cá. Nós vai fazer clipe aqui mesmo na porta aqui. Já foi. Ah, então é isso? Não precisa ir embora. Já pensou, mano? Não, eu falo sério. Eu falo sério. Se tivesse um estúdio aqui em Itaia, e mesmo eu não vou chamar. Ai meu Deus. Nós já tá providenciando já, minha filha. Pai, quando tiver eu fico aqui. Quando tiver eu fico. Quando tiver, não. Já tá tendo. Tem o microfone e a caixa de som. É o que você precisa. Eu trago até meu teclado. Deixa eu falar o Cleito aqui. Ô Cleito. É, tá precisando de um estúdio. Porque a palha ia ficar aqui. Aí, ó. Beleza? Você já protegeu? Peraí. Peraí. Deixa eu filmar a cara dessa doida aqui. Olha como ela acorda. Olha como ela acorda. Olha aqui na câmera. Dá um bom dia pra galera. Peraí. Bom dia. Preciso pegar minha roupa no varal. Por que você acordou toda bagunça com o cabelo. Parece que você levou um choque. Tava dormindo. Ah, você tava dormindo. Tava dormindo, gente. Vixe Maria. Tava orando agora. Vai aparecer uma assombração. Meu Deus. Não me grado. Não me grado. Bota a cara aqui. Entendeu? Bota a cara aqui. Galera, tá uma pessoa que ela vai gostar de estar aqui na mansão. É, eu e ela conversamos ontem. Eu e a Itainá conversamos ontem. Mas tem uma pessoa muito legal aqui que ela quer e o que você... Né? Tem uma pessoa que vai vir que ela vai estar amando muito aqui na mansão. E ela não vê ela chegar, né? Não vai vir. Porque se essa pessoa vier ela chegar que eu vou embora. Ela é mentira, gente. Mentira. Ela é mentira. Ela sempre conta uma gracinha. Vai lá. Ai, senhor. Vai virar muito grande. Vai virar muito grande. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Peraí, Suta. O que eu falei, você só comeu o arroz da Maia. Eu falei, quem que você quer? O que você quer é o do 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 do? E aí, boca de olho no muco? Se você troncer, vini. Troncer? Não vou trazer não! Não vou trazer não! Não vou trazer. Ô! Olha você batendo na mulher aí ó. Que tipo de pessoa que acorda assim, gente, ó Muito feia, muito feia Gostosa, né? É difícil acordar Você também acorda muito feia Sabe o que você tá aparecendo? Você tá pensando em as coisas Não sei, não deve chegar na favela Eu só acordo feia porque eu não fiz massagem em você, né? Então, você é otário que eu fiz massagem Gente, ó Fala aí, dá aí uma quantidade de comentário que faz massagem Se chegar, eu faço Eu quero dois comentários, faz massagem de um vinho Não, você não deu da meta Dois comentários Se tiver duzentos comentários Que duzentos? Que duzentos? Dois, dois só, dois tá ótimo Duzentos É o que ela tá valendo É o que a Tainá tá valendo, dois comentários E aí, Renaní? Sabe, Renaní? Sabe não, você não tá bem fraqueiro 100% tá assim Você tá muito estressado, velho Eu não, velho, porque eu tô bravo aí É você, não pensa que tá de luto Fala pra mim ver se tá de luto, quem morreu? Morreu um tio meu Morreu uma volta pra cirurgia, você vê, você viu? Nossa, filha em São Paulo, né? Galera, morreu um tio meu hoje Mas mesmo assim, nós estamos aqui gravando conteúdo pra vocês Você viu o que? É nice Muito cheio de jambar Olha essa música aí, gente Eu tô gravando, meu Deus Olha o que você tá rindo Eu só tô filmando, você tá rindo Por que você tá rindo? Porque você tá filmando Ai, não pode? Gente, Maria Peraí, a briga A briga Peraí, pra tomar a briga aqui Toma a roiva, toma a roiva Toma a roiva, aqui ó Ai, não vai Uau, você vai ter que me despede Uau 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 O que você acha da Vitória, rapaz? Ela é da hora. O que que impede você dar um beijo nela? O que que impede você dar um beijo nela? E aí, Vitória? Vem aqui. Vitória? Corre não. Você fica de casalzinho com o cara agora. Eu não tô de casal, não. Olha aí, Fernandes. Moda a Vitória aí. Só de madrugada quando fica de casalzinho. Fica de madrugada, gente. Eu tava dormindo de madrugada. Apareci, apareci. Cheguei. O patrão chegou, o patrão. O que que tá acontecendo aqui? É que a Vitória e o Lucas querem se beijar. E assim é. Só chegar e se beijar. Você tá lá de casa, parceiro. Você não sabe se ela namora, não? E tem mais. E tem mais. E ela não namora só com um, não. Você vai arrumar briga feia. Você vai arrumar briga feia aqui, filho. Até o ventinho. Você tá lá de casa um só, tudo bem. Agora você tá ali com quatro, cinco duas vezes, parceiro. Vai levar um pau, né? Vai levar um pau, né? Vai levar um pau. Ega, que milagre você ficou aqui hoje. O que aconteceu? O que aconteceu? Me chamaram aqui, falaram que machucaram o menino, ó. Tava chorando. É. Porque essa noite ele foi picado por um pênis longo. Ó. Deve ter aqui umas picadas aqui dentro, ó. Não viu? Mas deve ter aqui porque dá shorts. Olha o tanto de picadura que tem, ó. Tomou várias picaduras, mano. Tem que tomar cuidado, moleque. Tem que tomar perente. Tem que tomar cuidado. É um perigo, entendeu? O mais bobi aqui tá encoxando a manitana. Eu fiquei sabendo que o Ramal tava com dois dentinhos. O que remédio você faz com ele? Você entende? Você fez curso de médico, né? Fez curso de médico. Foi. É. Creme de pepino. É. Quer? Você quer? Se quiser. Você acredita que melhorou? Você quer? Você acredita que melhorou? Se quiser. Só de pensar no pepino, já melhorou. Vamos lá na cozinha pra você dar uma olhada. Vamos lá na cozinha. Eu não sabia que você gostava assim tanto de salada, não. Eu falei de pepino, você já ficou com a boca cheia d'água. Olha aí quem tá cozinhando pra nós. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Cara, ele é mil e um atividades. E olha o que que ele tá preparando, ó. Diz que o que ele sabe mais mexer nesse tipo de coisa aí, ó. Isso. Só mistura a roliça. O que é que você sente que tá fazendo a linguiça pra nós? Ah, depois que você experimenta a minha linguiça, você fala. Ixi. Depois que você experimenta a linguiça? Ixi. E aí, Vitor? O que você tá criando mesmo? Ah, tô correndo. Vou ficar só com o pimentão. E a Mai, ó. A Mai já tá no feijão, a Mai. Feijãozinho. Escolhe direitinho, que a última vez aqui tinha um pedaço de pedra, né? Escolhe direitinho. Como é que é que você falou lá pras meninas? Pô, você sabe cozinhar bem, hein? Sobe hoje. Tentou ferver o leite aí esses dias aí, queimou a panela toda, acabou com tudo. Perdemos fogão, perdemos panela, perdemos... Sabe quem foi que fez isso aí? Mort. E aí, Mort. Fácil fica, Mort. Com certeza. Com certeza. Agora não foi você, né, engraçadinho? Não mexe, né, senão? Não mexe? Nossa, acabei de falar que não foi nada. Mort, já vai escolher o arroz enquanto ela tá escolhendo o feijão. Já vai escolher o arroz você, meu. É? Não vou escolher não. Só o feijão que escolhe. Só o feijão que escolhe o arroz, você não escolhe não? Não, a noite lava e... Não, mas lava o arroz, parceiro. Nós já tá, o arroz já tá fazendo lá. Você tá aí tipo admirado. Já tô com tempo, já. Já? E o pai tá namorando agora, os dois. Não. O Kia que tá namorando com a Mai. Não. O Kia. A Mai Kev vai querer um traço desse, não. A Mai Kev tá com o Kia, a Mai Kev tá com o Kia. Meu Deus. Tá com o Kia, né? Parece uma mula velha. Parece uma mula velha, cara. Oi. Parece uma mula velha. Se você fosse uma mulher, Cleide, você pegaria o... Mort. Se eu fosse uma mulher, eu não posso nem pensar na possibilidade dessa. Se eu fosse uma mulher, eu ia ser lésbica. Doira? Segura o tchau. Olha, galera, bota uma zero que ela não deu. Ai, minha. Ai, minha. Ai, minha. Olha a cara dela se enrocar, velho. Olha a cara que mordei, gente. Ai, minha linda. Os pedreiros não vêm pra trabalhar hoje? Acho que não, hein? Os pedreiros não vêm trabalhar hoje pra construir a nossa quadrinha de futebol? Acho que não. Não, vem não. Hoje ele vem. Olá, galera. Olá, galera. Esse foi o vídeo do canal. Esse foi o vídeo do canal. Deixa o like se você tem gostado. Se vocês gostaram. Me acompanham mais. Me acompanham mais. É isso. É isso. Um beijo. Um beijo. Diretamente. Maçã Love Fuck. Maçã Love Fuck. Uhul! 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 Uhul!